Fala galera, Charles, Cristiano na área, e aí, saudade? Belezinha? Galera, eu até que tentei, eu queria trocar esse volante, tá na hora de trocar, né? Achei bonitinho, mas tá na hora de trocar. Eu pensei, vou colocar o do Jetta, que tá aparecendo aí, do Golf, que tá aparecendo aí, e o outro aí, que tá aparecendo aí, esse aí é show, né? Esse é top, né? Eu queria. Mas galera, mas galera, infelizmente, ou felizmente, cara, minha paixão por volante esportivo de jeito aqui é grande. E o que aconteceu? Ah, o que aconteceu? Olha o que chegou para a gente. Galera lá da Love, né? Love, Love? Love, Love, Love! A pronúncia aí, eu não sei correto, mandou para a gente aí, mandou? Mandou daquele modelinho, né? Não é mandou de graça, né? Nada sai de graça nessa vida, né? Mas mandou aí, parceria aí, com a gente, mandou aquele volantão, show. Vamos ver aqui, tô abrindo com vocês aqui. Eita porra do caralho! Caiu tudo aqui, mas vamos pegar aqui. Calma, vou mostrar para vocês. Então a galera da Love, aí, fez uma parceria com a gente e mandou esse volantão aqui. Compramos esse volante aí, com a parceria. E vamos ver o que eles mandaram aqui para a gente, né? Mandaram uns adesivozinhos aqui, ó. Top pra caramba! Esse aqui faz parte da buzina, eu acho. Faz parte da buzina, top. Mandou um chaveirinho aqui de brinde para a gente, uns parafusinhos de placa aqui, ó. Essas anilhazinhas. E o mais importante aqui, vou mostrar para vocês. Calma. Galera, se liga nisso aqui, cara. Se liga, né? Não, se liga neste volante. Não. Não, se liga na qualidade do volante. Ó, bem acabado com a marca deles, né? Deixa eu mostrar tudo em detalhes para vocês. Em detalhes. Esse volante é o Sniper, né? R. E olha para vocês verem. Cara, show, velho. Show. Acabamento. Show. Quadradinha base. Ó. Pesa nem 10 gramas, eu acho. Muito leve. Muito leve mesmo. Ó. Show. Aí é o seguinte, como a nossa furação do cubo de engate rápido ali é 7 milímetros de distância e o volante é 6 milímetros de distância, a gente também comprou o adaptador, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, esse aqui é o adaptadorzinho. É, né? De 6 para 7. Já vem com esse parafusinho aí. Top demais, demais. A espessura não é tão grossa. Eu achei que era muito grossa. Eu acho que esse aqui é até mais fino, então. Aqui, ó. Olha para vocês verem. Aquilo ali, que está no meu carro, ele é mais fundo. Esse aqui é um pouco mais raso. Entendeu? Pouca coisa, eu acho. Eu acho que é mais raso. Não sei se é. Aparentemente parece, mas... Foi pouquinha coisa. Então... Aqui, né? No caso... A espessura aqui, desse adaptador, não vai fazer tanto efeito. Então é isso aí. Vamos montar o bichão, né? Lógico. Então, galera, vamos estar trocando aí, né? Esse volantinho também eu acho ele bem bonitinho. Por enquanto eu não vou vender ele. E vamos colocar isso aqui, ó. Estou vendo aqui que ele é um pouco maior. Gostei. Isso é um pouco maior. Então vamos... Vamos estar trocando aí, né? Aí, galera, já colocamos o adaptador aqui, ó. O volante é 6 milímetros, se eu não me engano. 6, 6 e alguma coisa. E meu cubo aqui é 7 milímetros a distância. Então esse adaptadorzinho... Ele é uma espessura até... Agradável, até fino, né? Espero não ficar muito grande o sistema. Porque já tem um cubo, né? O pavão, né? Passar a ver, né? Tem um cubo de engate rápido, que é grande. E agora... Mais esse adaptador, ó. Vamos ver como vai ficar. Aí, galera. Terminando de instalar aqui. Muito bonito esse volante. Muito bonito. Tem que acostumar, né? Porque ele é mais leve. E como você passa a mão aqui, faz um barulhozinho de... De metal, né? Mas bem bonito. É... Eu tava vendo alguma coisa aqui, galera. Talvez... Talvez futuramente... Pra não ficar... Esse degrauzinho aqui, pra diminuir, né? Um pouquinho. Porque qualquer milímetro, vocês sabem, em saveiro, é complicado, né? Saveiro é... É muito apertado. G4, G3, bola, etc, né? Tô pensando futuramente... No futuro próximo... Eu vou fazer uma medição aqui, ó. Uns buracos aqui. E fazer um furo. Não sei. Que é pouquinha diferença. Talvez eu vou ter só que alargar o furo. Mas isso aí... Vamos ver mais pra frente. Então... É isso. Ficou bem bonito. Muito bonito. Muito mesmo. Pra vocês verem, também ficou bonito. Show de bola. Base quadrada. Base reta, quer dizer... É, reta. Pra vocês verem. É isso aí, galera. Mostrar em detalhes aqui pra vocês. Buzininha. Funciona? Se você tiver a buzina, a loja vai funcionar, né? Então, vamos testar aí. Né? Tá testando aí. Vai ser confortável. Né? E... É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like maroto. Se inscreve aí no canal. Me siga lá no Instagram. E tamo junto. E até uma próxima. E eu fui.